O que muita gente não entende é que a nossa atividade em si, ela já é perigosa, né? E muitas pessoas também não veem que o sistema penitenciário estando controlado, aqui fora vai ficar bom também, né? Por quê? Porque às vezes muitas ordens, a gente vê no Brasil afora em que o sistema não está controlado, porque aqui graças a Deus a gente está conseguindo controlar o sistema, né? Mas Brasil afora aí a gente vê o pessoal entrando com o celular, dando ordens de dentro do presídio e tudo mais. Então assim, hoje a gente não tem isso aqui, né? Não temos telefone, aparelho celular, nada disso entra mais no sistema, né? Então assim, já é um grande avanço. Então, estando controlado lá dentro, vai estar controlado aqui fora. Ajuda na segurança pública, né? Ajuda na segurança pública como um todo, né? Então, por isso que quanto mais servidores, policiais penais dentro das unidades, melhor ainda vai ser aqui fora. Porque, por exemplo, nós temos o projeto Renascer, que é um projeto muito, muito bom, né? Que nós temos na Sejuc, que são reeducanos, que têm profissões e eles prestam serviços, ali na antiga garagem do governo, inclusive, de marcenaria, de pintura, de mecânica de automóveis como um todo. Eu acho isso sensacional, pô. Eu acho isso sensacional, porque o cara, né? Tudo bem, o criminoso, ele tem que estar lá, restrito da sua liberdade e tudo mais. Porém, né? Se o cara passa o tempo todo dele ali, preso dentro de uma gaiola, né? Só pensando coisa ruim, só tendo contato com... Ele vai sair pior. E assim, não são todos que saem, né? É feito todo um estudo, né? Sobre aquele reeducando, né? É feito todo um estudo pelo setor responsável. E depois que é aprovada essa pessoa, por esse estudo que é feito, tem todas as situações, né? Que a gente não pode também falar tanto, assim, que é uma situação mais delicada, né? De inteligência e tudo mais. Mas depois de todo esse estudo, que ele é aprovado, aí ele vai exercer essa atividade. E do serviço que ele presta, uma parte do serviço, do valor pago, vai pra uma conta, que aí depois ele consegue utilizar, dar pra família. Que legal, bom. Porque é o serviço que ele faz. E é um valor mais baixo do que feito nas empresas fora, né? Então, o serviço de marcenaria lá é extraordinário. Eles fazem cada mesa, cadeira, tudo de madeira. A gente tem conserto de automóvel também, né? Mecânica. Tudo, tudo. De mecânica, elétrica, tudo eles fazem pintura, né? Toda parte ali de lanternagem e tudo mais. Eles fazem lá também, né? Lavagem de carro também é mais em conta lá. Corte de cabelo também é oferecido lá. Então, assim, é uma oportunidade pra que ele reeducando, que tem os requisitos pra estar dentro do projeto, pra ele poder tanto ajudar o Estado, porque, querendo ou não, ele está ali gerando uma renda pra manutenção de toda a estrutura do sistema também, mas pra ele também. Porque quando ele sair, se ele não tiver alguma família e tudo mais, mas quando ele sair, ele vai ter ali um valorzinho, que ele vai poder montar a oficina dele, por exemplo, como já aconteceu com o reeducando, que ele agora consegue empregar outros reeducantos. Sim. E aí consegue ele tirar, quebrar aquele ciclo vicioso de reincidência. Diminuir a chance do cara voltar pro crime, né? Exatamente. Eu sempre pensei nisso. Eu não conheci. Qual o nome do projeto, professora? Renasci. Renasci. Eu sempre fiquei com isso na minha cabeça, assim, eu não conhecia, né? Até depois eu vou pedir pra senhora me passar, assim, mais como que eu posso conhecer melhor. Mas, assim, eu sempre fiquei na minha cabeça, assim, por que que o cara que tá lá preso, né, o presidiário, por que que ele não é ensinado a fazer algo ou ele trabalha em algo mais manual, por que que isso não gera uma renda pra, primeiro, poderia, por exemplo, pagar o prejuízo que ele cometeu a alguém, né? Poderia pagar o custo que o Estado tem com ele, porque ele tem refeição e tudo mais, e uma parte daquele valor poderia ficar com ele e ou ser enviado pra família dele. O cara tem um filho, uma filha, né? Isso poderia ser, de repente, feito até com carteira assinada. Por que que isso não é feito em todo lugar, né? Eu fico feliz de saber que tem algo assim. É aquela coisa, né? Nós estamos ali... Iniciando, né? Iniciando. É o Brasil. E volta pra questão também ali do efetivo, né? Pra ampliar o projeto precisa de mais efetivo, porque tem que ter a vigilância aproximada. Tem que ter gente pra cuidar, né? Tem que ter gente pra cuidar, né? Dá pra fazer, assim, várias situações, né? Que tá aí devagarzinho sendo implementado. Muito legal isso aí. E eu tenho fé que logo, logo os nossos colegas aí entrarão, tomarão posse, né? Nós temos aqui a unidade... Tem as unidades aqui em Boa Vista, mas temos também em Rorainópolis. Então, a demanda, ela sempre é necessária. Tanto pra aumentar projetos como esse, como também pra criar outros projetos. Então, é aquela coisa, quanto mais servidores, melhor, né? E na feminina tem o projeto Costrando Recomeços, que elas fazem bonecos, bonecos bem bonitos também. E vários outros tipos de artesanato nessa mesma situação de... São reeducandas ali selecionadas, né? Feito toda uma análise pra poder participar do projeto. Então, é algo que, pra quem realmente quer sair ali, né? Da vida do crime e tudo mais, é, querendo ou não, uma forma de fazer com que aquele reeducando ali esteja ali, é, vendo o que dá pra ser feito, se vê do que dá pra ele, é, ter ali uma profissão, né? E tudo.